E aí meu povo! Hoje a gente veio conhecer o Rio Vermelho Conhecer não, nós vamos apresentar para vocês Os lugares que a gente gosta de ir, onde comer Ponto turístico, também não tão turístico assim E a gente vai dar um rolê hoje aqui Espero que vocês gostem desse vídeo Vamos lá com a gente A gente está aqui no Chante do Rio Vermelho Fica bem pertinho de Dinha, só atravessa a rua E eu acho que a gente acabou de encontrar a Manuela D'Ávila Mas a gente está com dúvida Deixa eu ver o cardápio Nem sai de ler, vive o povo baiano Bora tentar a comida vegetariana Vegana, né? Vegana Então gente, a gente olhou o cardápio E chegou à conclusão que aqui Normalmente é vegetariano Então se você quiser No menu de hoje mesmo Ela pode incluir ou não o peixe A gente preferiu com Porque a gente quer experimentar mesmo Música 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 Pessoalmente, eu não acho que a Praia de Salvador é a melhor do mundo Tem gente que gosta muito da Barra E se você come esse vídeo sobre o Rio Vermelho A praia que dá pra vir é um buracão Fica aqui uma galerinha Tem sempre gente por aqui De manhã, de tarde, de noite A gente está no Blue Praia Bar E tem valido a pena, velho Sabe? Salvador, você vê aqui uma praia Mesmo que você não entre na água Você fica naquele clima de praia Comer o queijinho Tranquilamente Rapaz, em Salvador morrer Tá sempre uma boa pedida, né? Muito bom Música Depois daquele almoço maravilhoso lá no Chante A gente veio aqui pro Blue Que se você quiser, dá pra vir andando Ficar bem pertinho Mas como a gente estava na Maresia, né? Não veio Mas também como está com o equipamento E ficou com um pouco de medo Porque Salvador é a cidade mais segura do mundo E aí está uma delícia aqui, velho Colocaram uma DJ Tinha tempo que o Blue não fazia nada assim Colocaram uma DJ Com um sonzinho massa Bem praia Um estilo que a gente gosta Acho que a gente vai ficar um bom tempo aqui agora, viu? A DJ tá meio mal-humorada, né? Sim Quando eu chegar e fui fazer uma história com ela Ela virou roxa assim Tipo, porra, até desistir Existe uma possibilidade de você ter ficado num Airbnb aqui em Salvador E se você ficou num Airbnb Provavelmente foi pra economizar um pouquinho Fazendo os anos em casa Aí é o seguinte Tem várias feiras aqui A minha preferida Eu acho que é a melhor feira em Salvador Na minha opinião, sem dúvidas É a feira de São Joaquim Mas se você tá aqui pela região A gente aconselha que você vá Na ceiazinha do Rio Vermelho Ela tem umas coisas bem diferentes E coisas que você não encontra em qualquer lugar, né? Tipo o quê? Tipo peixe diferente Pra fazer um ceviche Não é em qualquer feira que você encontra a qualidade que você tem lá Inclusive a gente vai indicar o peixeiro que a gente sempre compra Que é o melhor que tem lá A ceiazinha tem de tudo, gente Tem coisa de aniversário, de artesanato, comida Tem balaia, tem balaia Aí você pega uma roupa, bota dentro e vira empreendedora Aqui também é muito legal Pra se você não conhece as frutas daqui de Salvador Sei lá, um bússer igual Imagino que não venda no Brasil todo Você prova por aqui Pega tudo Açúcar e vodka é o melhor jeito de provar Olha o pitaya aqui, ó Tá vendo? Pitaya é da baiana não Não tem gosto de nada Não é baiana, mas você não acha em qualquer feira É isso que eu quero dizer Mas não tem gosto de nada Mas é bonito Com a foto do Insta fica bem tambor Terra Fogo Vento Água Coréção Pela combinação dos seus poderes Eu sou o Capitão Blogueira E aí você vem porque é bom pra passear Ficar vazio de vez em quando Tá tudo achando estranho, tá mais vazio do que o normal Mas dá pra fazer umas compras legais aqui Esse café mesmo a gente provou na Chapada Se você não viu o vídeo Clique no canal Procura lá que o café é muito bom O café da Chapada o mais barato é gostoso, né? Eu não falei que ia indicar um lugar pra comprar peixe Esse aqui, ó Canto de Mar Melhor atendimento Melhor qualidade de peixe O peixe gostoso Fresco Sério, velho E se você não entende nada de peixe também Ele te ajuda, né? A comprar É Qualquer coisa você faz que nem eu Disse que sua mãe compra nele É, ganha desconto no final Aqui no Happy Hour Um pouquinho mais tarde Um, dois horas Ficou otário Acho que no horário do almoço também, né? Sim Boxe do alemão Mas será que tem alguma coisa além de só sushi? Não tem Deve ter mistura de porco Batatas Olha essa nipa maravilhosa pra comprar coisas pra fazer comida em casa Uma das coisas que talvez seja legal pra vocês fazerem é utilizar as técnicas japonesas Meteu os arroz amassados Junto com os peixes locais, velho Daqui a pouco você faz, sei lá, um servite de vermelho Que é um peixe daqui de Salvador Eu acho injusto, né? Ou sei lá, pega os arrozinhos Faz como se fosse fazer um sushi normal E usa alguma coisa local, velho Sei lá, uma pinauna Porra Se você fizer um sushi de pinauna, velho Tira a foto e manda pra gente É Aí vai fazer a mistura do Brasil com o Egito, vai Brasil com o Japão Deve ter uma música do Eutia Ruiz Não é possível Se você sabe, por favor, vou botar embaixo Gente, essa rua aqui é super tranquila e tem várias coisas pra fazer Do lado de lá eu vi que tem várias lojinhas de roupa e tal E do lado de cá tem mais restaurante, né? E aí como eu tava falando, essa ruazinha você vai passando, gosta do lugar Aí para e fica um pouquinho Aí o Ciro tá começando a ficar com sono Vai tomar um café pra despertar Pra terminar o quê? Esse vídeo vai acabar lá por 2 horas da noite Então ele tem que se animar, né? Pois é, gente, sabe como eu do proletariado Que acorda cedo pra trabalhar Tem essas coisas de ficar com sono, sabe? Esse aqui é o Solar É bem bonitinho, gente Tá cheio de turista aqui, por sinal Porque tem um Ibis aqui atrás, no final da rua, né? Então deve ter realmente muito turista nessa região Mas vem aqui, é bem bonitinho o lugar Inclusive, se seu estándar é parecido com o meu Um lugar limpo com condicionado Eu aconselho que você fique aqui, principalmente se você vier pra curtir Porque tipo, você fica no epicentro do furacão Conseguindo dormir sem as voadas estar especificamente na sua porta E a passos de bares Sabe se você vier em casal, vier sozinho? Tanto faz, tá sempre perto de algum lugar recente E antes que alguém pergunte A gente não vai lá ver o preço da diária Tem no site tudo direitinho Entra lá Ibis no Google Que lá diz tudo, viu? Ou então liga Depois que Ciro tomou um litro de café lá no Solar A gente achou aqui essa... Esse restaurante, o nome é Portuguesa Maluca Nunca tinha visto aqui em Salvador E o lugar é lindo, já tô amando A música em português aí rolando também A gente pediu um pastel de nata Parece... Moda doce Esse vídeo vai ficar parecendo que é um tour de bares Mas é também porque o Rio Vermelho é isso, né? É bem boêmio Tem vários bares pra você conhecer Pra você ir petiscando Ir de bar em bar, de mesa em mesa E é aqui também que acontece a festa de Emanjá, né? O Rio Vermelho todo se transforma Ficam várias barraquinhas, várias coisas pra fazer A fonte do boi aqui atrás sai bloquinho Velho, vinha pra Emanjá que é muito animado Agora a gente veio aqui no Passagarda Que é mais um lugar que a gente quer indicar O drink é barato É muito bom É muito bem preparado Você pode E a comida também é maravilhosa E barata também Então é um custo benefício maravilhoso Custo benefício define Principalmente quando a gente fala em jarras Drinks saindo em jarra Moço Sai jarras de drinks Você que quer uma algin tônica Pegue uma jarra Um mojito Pegue uma jarra A gravação desse horário não vai ficar tão boa pessoal Porque realmente a gente precisa de luz pra gravar Mas o prato tá lindíssimo, cheiroso É cheiroso os temperos Meu Deus Tô com muita vontade Chega de água na boca Até lhe falar A gente pediu aqui o Cubdê Que é tipo um espetinho, né? Não vem um espetinho Mas elas falam que é um espetinho Acho que eles tiram lá depois que tá pronto Lembra uma casca É, e vem uma saladinha também Alguns bares vocês estão percebendo pelo menos A impressão que vocês tem que eles estão vazios A gente chegou assim que abriu Tá escrito que abre 5 e meio A gente chegou 5 e 35 A Chopperia Salvador Esse baio que a gente tá agora É que vem cerveja artesanal Hidromel Cerveja artesanal local principalmente Ele abre 6 horas A gente chegou aqui 6 e pouco Por isso que você tá vindo mais vazio Se vocês virem pra cá Podem ter certeza Vocês chegaram um pouco mais tarde Os bares vão estar muito mais animados Do que estão aparecendo no vídeo Sem falar que pra gente É muito melhor O bar vazio pra gente gravar Eita, chegamos, Endinha A animação do Rio Vermelho é aqui, viu? Quem quiser animação Dificuldade pra pegar uma mesa Beber uma cerveja quente Mas é sempre bom vir pra cá Hoje vocês estão vendo assim De novo, tá cedo, tá vazio Olha a fila didinha meu Minha filha tá pequena É, a filha tá pequena Essa fila daí, minha filha Não é nada Se tiver assim, velho Aproveita e come Mesmo que você esteja sem fome Aqui tem pelo menos uns 3 bares Que são colados um com o outro Dá pra você escolher Mas o que a gente sempre para É esse primeiro aqui Que é o aparador Z1 Vai novo É É Porque a casa é sempre a mesma Mas vai mudando o nome Eu não sei porque a gente Sempre se senta nesse É a mesma coisa Percebe? É a mesma coisa Escolhe o dia ou o dia ou o dia Mas dá pra ver aqui Que tem uns 3 ou 4 Que dá pra você escolher Mas são todos parecidos realmente Esse é o que primeiro enche Então não sei se tem alguma história aí por trás Se você é da boimia Não tem como você evitar o Rio Vermelho Se você vier a Salvador Pode tá cheio Pode tá com a cerveja quente Pode Você pode ficar bebendo em pé Com as latinhas aqui do lado Mas é onde você precisa vir Tá vindo a Salvador Tá vindo a trabalho Tem 12 horas aqui Tem 10 horas Só tem uma noite É pra cá o lugar que você vai Pelo menos começa aqui Chega aqui Bebe uma cerveja Quente Tem que ser quente Se não for quente não serve Bebe uma cerveja quente Come uma carajé Pelando E a partir daí Você começa a ouvir rapaz Ou sua noite né no caso Como a gente tá marinhando Bebendo cerveja Amigos Sim Eu estou bebendo cerveja É só pra acompanhar o queijinho É que tá gelado viu Não fala A gente acabou de falar Que a cerveja ia vir quente Mas surpreendentemente Tá geladinha Sabe o que é isso? Porê da câmera Isso aqui Não é na praia não Só viu velho É qualquer lugar de Salvador Que estiver vendendo Pode comer E queixa de desconto Se estiver caro Porque o cara queria cobrar 50 Ô 50 Queria cobrar 5 reais Tudo bem que tá grande Mas pô Ele fez por 4 pra gente Que tá justo O 4 tá justo O certo é 3 por 10 Música Você está aqui no EcoSport agora, são vários containers, cada container é uma coisa, tem o que é só de gin, tem o que sai de cerveja artesanal, tem o que é o hamburgueria, o waffle doce, várias coisas, é muito massa, muito animado aqui. A gente chegou aqui no Bom Bar agora, que atualmente é o nosso bar preferido, fala uma música que a gente gosta, tem umas comidas massas, uns drinks também, que a gente pode até dar uns pitacos, e a gente vai comer por aqui, provavelmente a gente fica aqui até o final da noite pra ir embora, então já vou antecipar a despedida, não sei se eu vou ter condições de me despedir, lembra de curtir esse vídeo, comentar, deixa aí embaixo de vocês, perceber que faltou algum lugar pra gente ir aqui no Rio Vermelho, se você tem alguma dica, e é isso, vou postar aqui o final da noite, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, valeu!